Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Decidi começar esse vlog do nada, agora são quase 5 horas da tarde e eu decidi começar esse vlog do nada. Mas também antes disso não teve nada de muito interessante pra mostrar. Eu fiz várias coisas que eu já faço sempre, né, que não tem nada de muito diferente, fui pro Pilates. Eu tava produzindo alguns conteúdos também pro Instagram, organizando algumas coisas, fazendo uns stories, vídeos pro GTV, enfim. Aí agora que eu terminei essas produções, eu pensei, vou começar um vlog porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Que são roupinhas do bebê, sim gente, roupinhas que meu filho ganhou já tem um tempo e eu tava louca pra mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar. Ai gente, meu filho está muito mimado. E eu tava louca pra compartilhar com vocês num vlog, então vou mostrar aqui hoje. Então se você aí gosta de vlogs, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. E vai me contando aqui nos comentários o que vocês mais gostam de ver nos vlogs. Se são receitas, se são dicas de beleza, cabelo. Se é quando eu mostro alguma coisa, né, se é alguma coisa que eu comprei, que eu ganhei, que chegou de recebidos. Ou se é simplesmente batendo papo, mostrando a rotina do dia a dia. Enfim, vai me contando aqui nos comentários o que vocês mais gostam de ver aqui nos vlogs. Então, bora lá. Vou começar mostrando, gente. Ah, primeiro, tem várias coisas aqui que o Gabrielzinho ganhou já tem tempo, só que eu esqueci de mostrar nos vlogs. E aí eu decidi juntar tudo e compartilhar aqui nesse vídeo com vocês. Pode ser também que eu tenha esquecido de alguma coisa, assim, algum presente. Mas eu tentei dar uma olhada ali no que tinha aí, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês e tal. E é tudo muito fofo, eu fico querendo mostrar. É muito bonitinho. E até pra dar dica também, né, sei lá, pra inspirar quem aí também é mãe de menino, mãe de primeira viagem. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, é este sapato, que foi minha mãe e meu pai que deram, gente. Gente, sério, é uma botina, gente. Nossa, a hora que eu vi esse sapatinho, gente, vocês não tem noção. Olha isso aqui, coisa mais fofa. Eu e o Gabriel, a gente sempre falava que queria uma botina, sabe, pro bebezinho. Ai, gente. Era esse tom de marrom que eu amo. Pensa, sério, pensa isso aqui no pezinho do bebê, coisa mais fofa. Gente, eu pensava, eu pensava assim, que não tinha muita coisa fofa de menino, sabe? Sempre que eu pensava em roupinhas assim de bebê, sempre me vinha na cabeça roupa de menina. Porque tem muita coisa, né, muita coisa diferente e tal. Só que eu tô me surpreendendo, porque as roupinhas de menino são muito lindas, gente. Ai, tem muita coisa fofa. Ai, minha mãe e meu pai também deram esta calça jeans. Gente, eu acho muito fofo. Sério, olha isso. Ai, gente, é muito bonitinho. Ai, ela tem um elástico, assim, na cintura. E ela tem esse cordãozinho, assim, também, ó. Que aí você consegue ajustar aqui por dentro, ó. Olha atrás, gente. Coisa mais fofa. Pensa essa calça jeans com a botininha e com a próxima peça que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Sério, gente. Minha mãe fala que o sonho da minha avó, que é a mãe da minha mãe, né, que eu não conheci. Eu não cheguei a conhecer a minha avó, é a mãe da minha mãe. Mas aí, enfim, minha mãe fala que o sonho dela era ter um neto pra ela dar uma calça jeans, sabe? E aí a minha mãe meio que realizou o sonho da mãe dela, né? Que era dar uma calça jeans pro neto dela. Mas aí a minha mãe, no caso, que deu uma calça jeans pro seu neto. Enfim, não sei se deu pra vocês entenderem. Mas sempre que eu olho pra essa calça, eu lembro dessa história e disso que minha mãe falou. Não, na verdade, eu não sei se é calça jeans. Eu acho que é calça jeans e camisa. Ou ela falava que ela queria dar uma camisa, ou era calça jeans. Ai, agora eu fiquei confusa, gente. Mas é uma coisa assim, tipo, sempre que eu olho pra essa roupinha calça jeans e camisa, eu lembro da minha mãe falar isso, que a minha avó, né, a mãe dela falava isso, que queria ter um neto pra dar a calça jeans e a camisa. Enfim, aí a minha mãe também deu essa camisa aqui. Ai, gente. Sabe o que eu amei nessa camisa? Por quê? Ela é uma camisa assim mesmo, né, e a manguinha é mais curtinha. E aqui, ela é um body, então, ó, por baixo é bodyzinho. Eu achei muito legal, achei muito, muito, muito fofo. Aí vocês pensam, gente. Pensa esse look. Tem que fazer um look tal pai, tal filho. Vai ficar muito fofo. Eu acho muito engraçadinho. E aí, da minha irmã, que também já tá uma titia muito babona, né, Letícia? A gente ganhou este macacão. Gente, sério. Olha só. Vou contar a história. Esse macacão aqui é de um... Minha irmã comprou numa loja online, assim, na internet. E eu fiquei namorando esse macacão por muito tempo, assim. O Gabriel que achou esse site com essas roupinhas assim, ó, de tricô. Aí, inclusive, eu até mostrei num vlog já aqui. Chama Zafine. É Zafine? Acho que é. Tem outras lojas também. Enfim, mas aí, resumo da história. Quando eu menos espero, a minha irmã me entrega esse presente, que é um dos macacõezinhos que eu tinha visto já no site. Tinha ficado babão. Gente, é muito lindo. Sério, a qualidade é muito boa, assim. Tipo, é um... Tipo, um tricô mesmo, né? Uma qualidade bem boa. Super gostoso. Parece ser muito confortável, gente. Ah! Aí tem os botõezinhos aqui atrás. Aqui é assim. Pensa as perninhas do bebê aqui. Vocês pensam. Aí aqui ele é fechadinho no pé. Esse é o tamanho P. Enfim, não vou ficar falando tamanho, gente, porque... Tem uns P que é pequeno, tem outros P que é grande, tem uns M que é menor do que o P de uma marca. Enfim, é uma loucura. Nesses tamanhos. Mas resumindo, assim, é um tamanho pequenininho, sabe? Que eu acho que vai ser pras primeiras semanas mesmo. Ai! É muito gostoso. E veio com o cheirinho de bebê. Aí, da Rose, que é minha assessora comercial, né? Ela trabalha comigo. E é incrível como já tem bastante tempo, né? Que ela trabalha comigo. Que ela conhece, né? Conhece a minha mãe também. A gente sempre tá se falando, né? Praticamente o dia inteiro fica a gente se falando. Enfim, a gente trabalha juntas já há bastante tempo, né? Ela que cuida da parte de negociações, né? Com marcas, trabalhos que eu fecho. Por exemplo, se vocês veem um publi lá no Instagram, provavelmente ela tava por trás disso tudo também. E acabou que a gente criou um vínculo mesmo, né? Assim, uma amizade. Enfim, tenho muito carinho por ela. E ela mandou de presente também. Chegou pelo correio lá na casa da minha mãe. Depois minha mãe me entregou. Ai, gente, sério. Que coisa mais fofa. Ela mandou várias roupinhas e ela falou que tentou pensar nas cores que eu gosto e tudo mais. Olhem esse macacão. Gente, é muito fofo. E é a cor que eu amo, né, gente? Caramelo. Muito bonitinho. Aí tem um bolso aqui. Vocês viram isso? Eu falei que eu quero colocar essa roupa no bielzinho. Colocar a mãozinha dele aqui, ó, sabe? E tirar uma foto. Eu achei muito gostoso, muito fofo. Nossa, gente, sério. É muito bonitinho. Aí tem um tecido bem gostoso também. Parece um moletom. É muito fofo. Aí tem também este bórezinho. Que é azul marinho, azul escuro. Lindo demais. Ele é bem pequenininho. Olhem só, gente. Nossa, é muito pequenininho mesmo. Pensa. Ai, isso aqui é bem pras primeiras semanas mesmo. Eu acho, né? É bem pequenininho. Uma das menores peças. Ai, gente, agora pensa que coisa mais fofa que vai ficar. Aí, ela mandou também este moletom. Ai, muito fofo. Aí também segue a paleta de cores, né? O marrom aqui, tons quentes, que eu amo. E também tem um bolso aqui, gente. Eu fico só imaginando a mãozinha do bebê aqui. É muito fofinho. Esse aqui também fica legal de fazer um look tal pai, tal filho, sabe? O Gabriel colocar o moletom. Eu colocar o moletom também. Ai, ia ficar muito fofo. Que gracinha. Esses detalhes, assim, que são tão bonitinhos, né? Tem um botãozinho aqui. Ai, é muito fofo. E aí, pra fechar os presentes dela, essa calça, gente, tudo complementa, né? Dá pra usar o moletom com essa calça. Dá pra usar o bórezinho com a calça. Muito, muito fofa. Essa calça aqui é diferente das outras que o Gabrielzinho já ganhou, porque agora ele já tem três calças jeans. Ai, que bonitinho. Ai, essa daqui ela é um pouco mais diferente, porque ela tem um modelinho mais diferente, né? A cor também é mais escura. Gabrielzinho já tem três opções de calça jeans, tá bom? Tô falando. Ele tá muito mimado, gente. E falando em calça jeans, peça jeans, ganhei também esta bermudinha, que foi uma amiga minha, a Maria Eduarda, a Duda, que me deu. Gente, ela é um pouco maior, então vai ser pra quando ele estiver maiorzinho. Mas olha só que coisa mais gostosa também. Ela é azul escuro, um tom de azul marinho. E ela não é exatamente jeans, né? Mas olhando assim, lembra jeans. Só que é um tecido um pouco mais leve, assim, mais confortável, sabe? Muito, muito fofa. A tia do Gabriel, o Cleide, deu esse bórez canelado. Gente, bórez canelado é a coisa mais fofa, né? Olha esse aqui. Eu fiquei babando, gente, quando eu abri. Ele é nesse tom de verde. Lindo, eu achei essa cor muito, muito linda. No vídeo, tá mais claro e mais aberto. Mas pessoalmente, lembra um pouco um tom de verde mais militar, sabe? Não chega a ser o verde militar, mas lembra um pouco o tom, sabe? Enfim, é uma cor bem bonita, um tom bem bonito de verde. Ele tem os botões aqui do lado, ó. Fica bem fácil de colocar. E é muito, muito fofo. Eu só fico falando que é tudo muito fofo, né, gente? Mas é porque é mesmo. E aí, de outra tia do Gabriel, ganhamos também um presente. Que, na verdade, foi também o nome da marca dela, né? Da loja dela, que é a Tera Ótica. Ela tem essa ótica. E aí, pera, vamos por partes. Veio a cartinha da Tera Ótica. Muito, muito fofo. Aí, gente. Sério, não tô falando que meu filho é muito mimado. Olhem isso. Raiban. Vocês tão vendo isso? Meu filho, tem um óculos da Raiban. Vocês não tão entendendo. Gente, sério. Coisa mais fofa. Eu já fiquei imaginando um look, assim, tipo, chinelinho de dedo, sabe? Uma coisa assim, bem de boa. Aí ele coloca o óculinho. Ai, é muito fofo. Eu fui pra colocar em mim aqui, mas ele é bem pequeno. Posso correr o risco de quebrar. Então, olhem isso. É muito fofo. Ele vai ficar muito invocado com isso aqui. Aí, veio também esse macacãozinho, que é muito fofo. A gente ainda não tinha nenhum nesse modelo, tipo, curtinho, que é macacão, mas que é curto, assim, sabe? E ele é tipo uma jardineira, mas é macacão, que é tudo junto, tudo grudado. Ó, muito fofo, né? Porque é um cachorrinho. Gente, sério, só tem a agradecer mesmo a todo mundo da família, amigos, enfim, que estão enchendo a gente de carinho nesse momento, de presentes, enfim, muito obrigada mesmo. E aí, pra finalizar essa parte dos presentes, chegou aqui, ó, esse kit da loja Porão dos Brinquedos, que é aqui da nossa cidade, de Unaí. E eu achei muito fofo, gente. Sério, olha só. Que lindo. Isso aqui é bem legal, assim, pra dar de presente, sabe? Eu achei super bacana. Eu nunca tinha visto esses kits, assim, que vem em caixa, bem complexo. Aí, olha só o que que veio. É o kit todo vermelhinho, bem complexo. Eu já fiquei imaginando o bebê usando sua roupinha no Natal. Não sei se vai servir, parece que é pequena. Mas se bem que, no Natal, acho que ele ainda vai estar pequeno. Vamos ver como vai ser o tamanho desse bebê, né? Mas, enfim, é porque vermelhinho me lembrou o Natal. Olha só, gente. Veio essa calça, muito gostosa, um tecido, assim, bem gostoso. A touquinha, as luvas, os sapatinhos, né, as meinhas. Ai, gente, olha só que fofo. É tipo um tricôzinho e aí tem ainda um detalhezinho, tipo uma bolinha vermelhinha aqui. Ai, gente, é muito bonitinho. Aí vem o bórezinho, que tem essa bolinha. Vem tipo uma gravatinha borboleta aqui também, sabe? E vem com o colete. O bórezinho, ele é no mesmo tecido da calça, eu lembro, um moletom, sabe? O colete é tipo de tricô. Gente, fica muito aquelas roupinhas, tipo, coletinho do vovô, sabe? É muito fofo. E o coletinho, ele sai também. Ele não é grudado. Então, se eu quiser usar em outra roupa, em outro bórez, também dá certo. É muito fofo. E aí veio também, pra fechar o kit, a manta. Olha só que coisa mais linda. A manta é toda, tipo, parece um tricô mesmo, sabe? Bem bonita. Muito, muito chique, viu, esse kit. Fiquei encantada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Geralmente, eu gosto de tomar banho, assim, no finzinho da tarde mesmo, às 5, 6 horas. E, geralmente, eu deixo pra lavar o rosto só antes de dormir. Então, se eu tiver com a maquiagem básica, eu fico até a hora de dormir. Depois, eu lavo o rosto na pia mesmo, antes de dormir. Que aí, eu consigo lavar, dando mais atenção, usando o sabonete que eu gosto, sem usar uma água quente, né? No rosto. Só que, a maquiagem que eu fiz hoje, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu enfiei o pó com protetor solar dentro do meu olho, um pouco. E aí, tá lacrimejando, sabe? Meu olho tá bem irritado. Então, eu vou aproveitar que eu vou tomar banho agora e já vou tirar a maquiagem. Já vou fazer uns cuidados de skincare com a minha pele. E vou compartilhar tudo com vocês também. Vai ser coisa rápida, coisa básica. Mas, vamos lá. Já até arranquei os cílios. Ah, eu dei uma dica de como que eu tô colando o cílio post isso ultimamente. Que é um jeito muito mais rápido, muito mais prático. Enfim, que não leva nem dois minutos direito. E eu vou deixar o link do vlog aqui nos cards pra vocês conferirem depois. Eu amo a vista aqui no final da tarde. Ai, cheguei a suspirar. É lindo demais. Uma coisa que eu gosto aqui em Unaí é que praticamente qualquer lugar que você tá na cidade, né? Qualquer lugar que você tiver, você consegue ver a serra, sabe? Tipo, você olhando lá pro horizonte, lá no finalzinho, você consegue ainda ver a serra, sabe? É praticamente em todos os lugares da cidade. Quando você olha assim pro horizonte, você consegue ver a serra, sabe? Eu fico aqui só admirando. O Gabriel gosta também. Quando ele chegar do serviço, eu vou chamar ele pra vir aqui admirar e contemplar essa paisagem. Direto a gente fica aqui assim na sacada, olhando. Mas agora eu vou lá. Tomar meu banho, tirar essa maquiagem e fazer uns cuidados aqui com a minha pele. Então, eu vou lá. Então, eu vou lá. Voltei. Gente, como vocês viram, eu apliquei aquela máscara. Ela é uma máscara de tecido da Ruby Rose. Ela tem limão e carvão. Acho que é isso mesmo. Enfim, é uma máscara que promete ser detox e cicatrizante. Como eu tô com algumas espinhas de besteiras que eu comi no final de semana, eu pensei, ah, uma máscara assim mais detox, mais nesse estilo, vai dar certo. Aí eu já tirei aqui. E a pele já absorveu bastante o produto. Eu gosto de deixar, sabe? O produto. Quando pode, né? Quando tem lá na embalagem falando que pode deixar. Aí eu deixo. Eu vou deixar aqui até a hora de dormir. Depois eu lavo o rosto e aplico um ácido que eu costumo usar antes de dormir. Esse ácido que eu uso, que eu tô usando no momento, ele é mais leve e grávida pode usar. Mas eu nem vou dar muito detalhe de rotina de skincare, porque depois que vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo atualizado aqui pro canal, contando os cuidados que eu tô tendo no momento, quais produtos que eu tô usando, enfim. Agora, estou de banhozinho tomado também, um banho bem quentinho. Tá mais friozinho aqui, sabe? Aí eu coloquei essa blusa quentinha. E agora eu vou dar uma organizada na cozinha e depois vou preparar alguma coisa pra gente enxergar. Tô com vontade de alguma coisa mais quentinha. Tem feijoada ali, mas a última vez que eu comi feijão, muito feijão à noite, a experiência não foi muito boa. Grávidas, gases, muitos de vocês aí vão me entender. Então, tem uma feijoada ali, o plano era esquentar ela pra gente jantar agora à noite. Então, não sei. Acho que eu vou esquentar só pro Gabriel mesmo e vou inventar alguma outra coisa pra mim, porque não quero me arriscar. Enfim, bora lá. Tchau. 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 Tchau.